E olha, o 19º Encontro de Administradores do Piauí vai ser realizado nesta semana. O evento tem como tema Novos Desafios da Administração. Vamos agora ao vivo com a Bruna Leão, que tem informações pra gente a respeito desse evento. Um evento bem importante, não é isso, Bruna? Aqui pra nossa capital. Quais os detalhes? É com você, minha linda. Bom dia! Bom dia, Trace. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. Esse é o 19º Enap, o Encontro Anual de Administradores do Piauí, que vai trazer grandes nomes, vai trazer debates, palestras. A gente está aqui com o Liberal Neto, que é presidente do CRA Piauí, que vai explicar pra gente sobre como vai acontecer o evento. Bom dia! Eu queria que o senhor contasse pra gente com relação à programação. São três dias aí de evento, que vai trazer grandes nomes pra debater as dificuldades e as belezas de ser administrador nos dias de hoje. Exatamente, Bruna. Bom dia, Bruna. Bom dia, telespectadores da TV Antena 10. Bom dia a todos os profissionais e administração do Estado do Piauí. Ontem foi o Dia do Administrador. Mais uma vez, parabéns para todos nós. Essa semana inteira a gente vai estar comemorando o Dia do Administrador. Vai começar o Enap, que é o Encontro de Administradores do Piauí, o maior evento do Estado do Piauí, dia 11, 12 e 13. Teremos na abertura o Leandro Vieira, do administradores.com, falando sobre o futuro da administração. Teremos outros palestrantes, como o Rafael Medeiros, o Luciano Menezes. Teremos o Momento Respirar, com a Viviane Torinho. E todas essas informações vocês vão poder estar vendo no site do CRA Piauí, cra-pi.org.br e no Instagram. Teremos também Marcos Linhares detonando as certezas. Então, vai ser um evento que vai contribuir muito para os profissionais de administração. As ciências da administração, ela é muito inclusiva, participativa, democrática. Ela tem sinergia com várias outras ciências que juntas contribuem para melhor crescimento e desenvolvimento das organizações. Então, estão todos convidados, profissionais de administração, estudantes de administração e demais profissionais afins da área da administração. E qual o tema desse ano? Os desafios da administração, inteligência artificial, novas tecnologias, inovação e gestão de pessoas. O maior ativo, o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. Então, a gente precisa saber cuidar bem das pessoas, motivá-las, promover um ambiente saudável, onde elas se sintam valorizadas, reconhecidas e com isso todos ganham. E com relação a como se inscrever, como faz para participar, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa, para que os administradores consigam fazer parte. Perfeito. Quem está em casa, por favor, entra no site do C.R.A. Piauí, C.R.A. Piauí, C.R.A. Piauí, C.R.A. Piauí.org.br ou então no Instagram, C.R.A. Piauí.adm. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, Tracy. Vai ter aí o Enap, o décimo no Enap, com esse tema muito importante para os administradores, com vários debates, nomes, grandes nomes da administração. Volto com você aí no estúdio. Ô Bruna, obrigada, que maravilha, realmente a informação, a utilidade pública e prestação de serviço aqui dentro do nosso Piauí Noir.